Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje estou fazendo bife à milanesa. Ó, o quilo está aqui, já estou com o molho pronto, já estou com a massa aqui também, já empanei alguns bifinhos, já estou fritando, ó, que beleza! Patrícia, já tinha limpado e temperado os bifes de manhã. Eu costumo temperar, deixar um pouco no tempero, depois eu passo na farinha de trigo, depois eu passo no ovo com queijo, com um pouquinho de tempero, e por último eu passo na farinha de roça, mas essa farinha é de pão mesmo, sabe? Naquela farinha que sobra pão, e eles costumam torrar, que ela é bem fininha, ó. Agora eu estou fritando os bifes, vou cozinhar a massa, porque o molho já está pronto, e o filho está mexendo aí em cima, né? Aí ele falou, mãe, eu estou com fome. Falei, nossa, deixa eu descer e já adiantar o almoço, né? Já estou tendo o bifinho, já está douradinho. Coloquei outro já. Não sei se eu faço ele a parmesiana, porque tem bastante molho, né, que eu fiz a bolognese de carne moída. Tem mussarela, de repente vou fazer alguns, porque é só cobrir, né? Com a mussarela, pôr o molho e pôr no micro-ondas, a massa já vai estar cozida, o molho já está pronto. Essa massa chama fagodine de carne. Fagodine, ó. Fagodine é o nome da massa. É, parece umas trouxinhas, né? Olha que delícia, né? Já estou terminando de fritar o bifo e vou fazer alguns a parmesiana, porque milanesa eles já estão, né? Colocar mussarela, molho e pôr para derreter, para gratinar. Pronto, já estou fritando. Acabei de limpar o fogão, espira tudo, né? Bifo, amigalese, é um problema sério. Mas eu gosto de bifo bem fininho e pequeno, ó. Mas ele está bem douradinho, né? Aí eu gosto de colocar no papel a toalha, para ir puxando a gordura, né? Porque eu vou pôr a mussarela e o molho. Mas, por enquanto, eu já estou fritando aqui. Mas a água já está fervendo e já vou colocar a nossa massa. Nossa, a massa já está na água fervente. Nossa, os bifinhos já estão fritos. O nosso molho já está pronto. É só esperar levantar a fervura na massa. Colocar a mussarela e o molho nos bifes e chamar ele para omitar. Gente, essa massa é aquela pré-cozida. Já, já pode tirar. Senão, desmancha todas as tronchinhas. Aqui, o molho já está no fogo. Os bifes já estão fritinhos. É só montar o prato. Já fiz molho para outra vez, ó. Eu gosto de fazer bastante, porque aí já fica para a próxima, né? Ou macarrãozinho, uma panqueca. Ou uma lasanha. Alguma coisa, você já está com o molho pronto. Então, é isso aí, ó. Já está aqui levantando a fervura. Já, já eu vou montar o prato. Prontinho. Nossa massa cozidinha, com queijo ralado e molho a bolonesa. E saindo a fumacinha. Aqui, os bifes e a parmigiana. Agora, é só chamar o Marquinhos para ele degustar. Olha que delícia, pessoal. Então, vou ficando por aqui, ó. Um vídeo bem curtinho. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo encontro. Tchau, pessoal. Até de repente, por aí.